Amiga, tô pendurada. Como assim? É, tô no vermelho, tô me virando pra pagar as contas. Tô exprimendo tudo. Amiga, sai dessa. Vai na Quero Quero. É mesmo. Eu tenho cartão Quero Quero. Com ele é rápido e dá pra sair com o dinheiro na hora. Isso, e ainda dá pra parcelar. E começar a pagar em até 70 dias. E eu me escabelando pra pagar as contas. Empréstimo pessoal na Quero Quero. É pra já. Passa lá. Passa lá.